Incrível também, gente, é a novela Apocalipse, que continua surpreendendo o público com passagens impressionantes. Além de toda a emoção da trama, o capítulo especial de ontem trouxe um verdadeiro show de tecnologia. A cidade de Jerusalém, ela foi invadida por um exército de androides. Um golpe impiedoso do anticristo para dominar o mundo. Veja agora como tudo aconteceu e também os bastidores de mais um momento marcante de Apocalipse. Jerusalém deve ser pisado. Homens, mulheres, crianças que não se curvam diante da nova ordem mundial devem ser eliminados. O principal foco de resistência do anticristo está em Israel, país de maioria judia. Ricardo então decidiu invadir Jerusalém para dominar o mundo. O Ricardo, ele é psicopata, ele é um sociopata, ele não tem laços afetivos, emocionais, então ele não tem essa preocupação. Ele vai invadir Jerusalém sem piedade, vai esmagar. Ele tem essa mentalidade de que quem não se curvar para o projeto de poder dele, para a autoridade dele, ele vai esmagar. Ele não está nem aí se é da família dele ou não. O exército israelense construiu uma barreira para dificultar o acesso do exército inimigo. Todos já sabem que o Ricardo de Montano não é o Messias tão esperado pelo povo judeu. E o Saulo, meu personagem, ele está aqui como reservista do exército israelense, convocado às pressas, tanto os reservistas quanto os soldados que estão na ativa, para defender Jerusalém dessa invasão. O que eles não sabiam é que não seria um ataque de seres humanos, e sim de androides com a marca da besta. Ele resolve invadir Jerusalém com um exército de robôs, de androides, que ele desenvolveu junto com o Benjamim, que ele encomendou para o Benjamim, para a Guzman Tech. Quem acabou assumindo o projeto foi o André, o personagem do Cisney Sampaio, porque o Benjamim abriu mão de tudo, está lá no deserto, só quer saber de bem bom, do filho dele, da Zoe. É o papai. É muito interessante a gente estar nessa gravação, onde a gente tem que usar a imaginação, porque é um muro que está sendo construído, que não existe. É um exercício enorme de imaginação e é muito interessante estar gravando assim. Com a tecnologia da computação, as pessoas também se multiplicam em cena. É bem louco você gravar esse tipo de cena, porque você não está enxergando nada ali, você tem que imaginar tudo na sua cabeça, né? Aqueles milhões de pessoas, aquele exército gigante, aquelas cidades, o cenário ali é muito pouca coisa concreta, de fato, a maioria está tudo no chroma key, vai entrar depois na pós-produção, e fica maravilhoso. Os robôs pegam os soldados israelenses de surpresa e começam a explodir o muro. Os soldados conseguem derrubar alguns helicópteros, mas são derrotados. Para que toda essa ação fique como planejado no set de gravação, o diretor se baseia no storyboard. É um tipo de desenho em quadrinhos que ajuda a compreender melhor o cenário e o posicionamento dos atores no set de gravação. Homens, mulheres, crianças, todos aqueles que se recusam a curvar-se diante da nova ordem mundial, devem ser eliminados. Quando você chega no set, você tem uma diferença de cenário do que está desenhado para o que você tem de cenário aqui, o que te oferece de distâncias e proporções, né? Então eu tenho que pegar o storyboard e adequar, óticamente, ao que a gente tem aqui. Então eu tenho que ver onde fica o soldado, se é para dentro, se é para fora. Até a entrada de Stéfano e Ricardo em Jerusalém foi cuidadosamente estudada. Os dois caminharam vitoriosos em direção ao templo. Moisés e Elias tentaram impedir a invasão do anticristo no templo sagrado, mas foram assassinados. Pessoal, hoje em dia, Apocalipse está pegando fogo, daqui vai ser para pior, no bom sentido, a novela vai continuar pegando muito fogo. Então fiquem com a gente, segunda a sexta, às 8h45, aqui na Record TV, Apocalipse. Chegou a hora, finalmente. Chegou a hora, finalmente. Chegou a hora, finalmente.